Fala aí galera, beleza? Tô vendo pra vocês mais um vídeo de FIFA 16, tô aqui com o Nicolas? Bah, sério que cê tá aqui com ele? Que loucura, hein? Ah, o cara vai com o Real Madrid, sai daqui, véi. Ah, você foi com o Bayern de Munique. Bayer? É, foi com o Bayer, né, gente? Ah, não, ah, teu jogo, que esquema é esse, véi? Que esquema é esse? Nossa, mãe, véi, que esquema estranho. Modric, Tony Kroos de volante, só pra ter uma noção, véi. Miller? O melhor fonte do mundo aqui, ó. Modric. Nossa senhora, o Robin é 90, véi. Qual que é o máximo aí, o do Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, né? Quanto que é, quanto que é? Minha, o Neuer é 90. O Neuer já era 90 no 15? Pior que eu não me lembro, véi, acho que era. Acho que era por aí também, né? Ah, eu não vou mudar nada, véi, nem sei aqui, ó. Eu vou colocar o Danilo aqui, ó. Ah, 3 o quê? 3, 6, 1 só aqui? Não? Eu nem sei que esquema é esse. 3, 5, 2? 3, 5, 2. 5, 2, 3, 1, véi. Meu Deus, véi, 5 zagueiro, véi. Mentira. É, linha de zaga, né, véi? É, linha de zaga, véi. Eu vou botar a correria aí, véi. Eu vou botar a correria. O Lã é o tal do monstro, né, véi? Tá ligado o Lã assim, véi? Lã. Né. Será que não, véi? Eu não vou se aposentar, véi, já, já, um dia desse aí. Sério? O Rafinha, véi. O Rafinha aí se naturalizou alemão, véi. Qual Rafinha, véi? O do Bayern aí. Ué, mas ele não jogou na seleção, véi? Foi convocado essa vez aí, ó. E se naturalizou alemão, véi. Ih, rapaz. Acho que ele pensou, sei lá, não quero mais 7x1, né? É, nossa, lá, nossa, lá, esse jogão aí, ó. Esse é jogão, hein, gente. Esse é, aqui, é uma Champions League. É Champions League, gente. Olha, olha. O cara tá achando que vai 15 aqui, hein, a gente. Tá ligado. Até, vai, vai, veio. Ah, quem é? Ah, que é, nossa, mete a correria, ó. Ah, mete a correria, né. Sai daqui, ó. Vou só correr. Olha só. Não, não vou correr, vou só uma posse de bola. Ah, posse de bola, Nicolás. Alabá. Quem? Alabá? Alabá. Alamada, ele te... Vamos, então. Ah, vai nada, véi. Olha o Juiz. Ih, rapaz. Sai, sai. Nem vem, nem deixa. Ah! Jogo de corpo, aí. Tem o Cross ali mais lindo que uma tartaruga, né, véi? Diego Costa. Que isso, rapaz? Que isso, marcação, marcação, pressão, hein. Que marcação, pressão. Nunca ele estirar, né, véi? Nunca, velho. Olha só, hein. Mas já tá voltando, velho. O Lewandowski, velho. Lewandowski. Ih, rapaz. Uh, 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 uh. Eu até me assustei. Uh, 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 rapaz. Uma virada de jogo ali. Vai. Ah, meu time... Vai, Diego. Teu time é todo errado, velho. Até o Farmer ganha. Oi? Florentino Pérez, é o técnico. Florentino. Não confia em ele, velho. Eu não confio em ele. Ah, aqui que você não tem que confiar nada, né, pô? Que é grossos. Vem, então, Ronaldão, aqui, ó. Ronaldão, fenômeno? Ronaldão, aqui, em tempos... Cadê, passa ali? Ah, nossa, deu certo ainda. Grande Neuer monstro. Olha só o toquinho do Neuer, velho. E toquinho mais um. Ah, não. Não é exatamente ele que eu não queria. Douglas Costa. É Douglas Costa? Eu falei Diego Costa, velho. Tá foda. Perderam a bola. É mesmo, né, velho? Sentindo falta do Ribeirinho, né? Ribeirinho, velho. Você não colocou ele? Nem coloquei, velho. Asserteiro, hein. É, saltado o mundo, hein. Xabi Alonso, né, Nicolas? Xabi Alonso. Lembra quando o Xabi Alonso jogava no Real, velho? Lembro, velho. Champions League, além... Ah, o Pais, o Neuer... Entendi, não. Ah. Olha que o cara consegue ficar impedido dentro da área. O cara é tudo impedido, velho. Sai fora. Grande Neuer. Olha isso, bicho. Cabeçada, hein. Só botar pressão aí que o cara não sai. Ah, mas sai, né, velho? O Rob vai cortar. Quando... Nossa. Ah, não, 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 não. Gol. Ah, que... Nossa, mãe. Isso aqui é jogar... Jogar da Alemanha, né, Cláudio? Jogar da Alemanha, velho. Pior que é ruim começar a ter... Olha... Que que é aquilo, Cruze, né? Que zaga é essa, né? Que zaga é essa, velho? Eu que sou eu. Sabe o que que tá faltando, velho? Tá faltando um zagueiro bom no Real Madrid, velho. Vale tudo na disputa da bola. Ah! Não! Nossa! Foi sempre um ladeirado. Vai que é nosso, velho. Ele sentiu. Ele sentiu a perda. Não sentiu nada. Olha isso, bicho. Não fala, eu não vou perder, velho. Ô, louco, rapaz. Ah, falta. Agora que foi uma piscina ali, velho. Foi uma piscina? Caramba. O cara deu um baita de mergulho aí, né? Porra, Douglas Costa não tá jogando aqui, hein? Olha. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, que lançamento é esse, né? FIFA 15, velho. FIFA 15, velho. Ah, saudade. Que saudade, Nicolas? O cara tá mesmo. Vamos ver se era o mesmo. Bota pra dançar, velho. Ah, vai dançar o quê, velho? O cara tá achando que é aula de música, velho. Sai daqui, ó. Ah, que isso. Já tomou fa... Como roubar doce de uma criança, hein? Ah, isso aí é uma bala ali, né? Uma bala? Olha esse Lewandowski assim. Ih, rapaz. Putz. Que isso? Nossa, monstro. Sai jogando de boa, hein? Isso. Não. Não. Ah, não. Ih, rapaz. Vamos ver. Olha. Vamos ver. Você é melhor que isso, velho. Você é tipo Neymar. Será? Será? Nunca será, né? Garrett Bale chegou a ser avaliado em 300 milhões de euros. Caio Ribeiro. Que rapaz. Ah, o juiz tá cego, né? Só pode. O juiz tá cego. Ah, Danilo, não me perda essa bola aí, velho. Vai pro fundo aí. Ô, Danilo. Ih. Cruz. Opa. Ah, tá. Essa é uma jogada bem boa, né? Ruum. Bill. Oh, oh. Get it? O jogo tá mais pro lado que pro. Ah, mas aqui é... Aqui é precisão cirúrgica, né, velho? Um chute, um gol. Um chute será mesmo? Que não. Vai, Pepe. Que abre ele, Pepe. Ah, velho. Aqui era a jogada ideal, hein? Tá... Só tocar a bola. Não assim, não. Quem que errou aquele passeio? Tá demitido. Tá demitido? Opa. Danilo. Danilo. Ui. Uai. Pega. Rapaz, nunca. Uh. Quase me deu sorte, hein? Marcelo. Quase. Ih, rapaz. É só correria, hein? Não, não. Não sou mais da correria, mãe. Cristiano Ronaldo. Que isso, boa, Ronaldo? Que boa, o que é, rapaz? Que? Que? Suou a cabeça da pegar essa bola, né? Que que é isso? Que que é? Ah, que é a... Ah, sai fora, velho. Que foi, sai fora. Marcelo. Rodrigues. É minha. Boa. Vai, Ronaldo. Que isso? Nossa, mãe. O que foi falta, o que é, rapaz? Pior que ali era só um... É só dar o... Maravilha de que ele está fora do meio. Benzema. Tá tenso a parada, hein? Veio. A zaga faz o corte. Bateu em cima do zagueiro, né, velho? Nossa, foi nada, gente. Também. Foi um louco, rapaz. Vai, Ronaldo. Marca o teu, Benzema. Vai, Neuer. Pegou o gol com tranquilidade. Tá jogando com tranquilidade. Nossa, tranquilidade, aí, ó. Sai jogando com muita... Nossa, roubou. Ih, rapaz. Roubou. Foi falta. Ih. Ó, o cara machucou ali, hein. Ah, não. Só isso. Cara, olha aí. Ah, não. É que isso é isso, filho. Não. A jogada vai sair. Que? Ah, isso. Isso. Passa aí mesmo, Mula. Passa aí mesmo. Tá fazendo certo, tio. Ah, não, velho. Eu tenho que pelo menos fazer um golzinho, velho. Nunca fará, né, velho? Nunca fará, né? E isso, velho. A pressão aqui, o primeiro tempo inteiro, velho. Ah, que pressão aqui, velho. Ah. Aí. Vamos, rapaz. Agora é nóis, hein. Não admito. Agora é nóis. Que nóis. Correria, hein, gente. Uh. Pegou aqui. Tudo errado. Ah, de brei pro lado errado. Vou jogar esse monstrão, velho. Monstrão, velho. De brei pro lado errado, gente. Cadê o Ronaldo, velho? Cadê a referência? Não tem, não tem. Ele se livrou da bola, apresentar seu adversário. Toma o segundo aí, mentira. Não, não mereço levar o segundo. Toma assim, né? Ah, não. Toma assim, né? Nossa, mãe, pênalti, viu? Pênalti. Deixa eu ver aqui com quem que eu vou cruzar aqui, ó. É, o Killer Navas. Eu não... O que que você acha do Killer Navas? Eu não... Killer Navas? Killer? Killer, killer. Olha isso, velho. Uh. Rapaz, se fosse um pouquinho mais baixo. O professor termina o primeiro tempo. Será gol, velho? É... Ia virar 2x0, velho. Olha a posse de bola. Ah, 50x50. Posse de bola, nem tô aqui na... Ui? Sério? Posso... Ainda tá meio errado, assim, velho. Douglas Costa. Nossa, olha o banco desse Bayern, velho. Que porra. Vamos fazer modificações aqui. Nossa, vamos... Ah, cadê o 4-3-3? Eu jogar... Pô, eu não tenho nenhum ponto, velho. 4-3-3 ofensivo, velho. Ah, vou colocar o Gotts aqui, né? 4-3-3 ofensivo. Thiago no lugar do Alonso. Boa. Só pra pegar o cara mais descansado, tá ligado? Volto aqui. Eu vou voltar o esquema natural, velho. Natural. Que é ele 4-3-3. 4-3-3. Mário Gotts. Agora o gol vem, velho. Você substituiu alguém ou não? Não, só modifiquei a formação. Ah, formação, velho. O cara tá nessa, hein? Vai, Ronaldo. Uh, tira a bola. Nossa, ele costa essa aqui, velho. Vai marcar o vacilo. Nossa, mãe. Nossa, agora já é. Ih, virou passeio, hein? Não virou nada. Virou passeio, velho. Nossa. Ih, rapaz. Isso aí, domina assim mesmo, campeão. Bale. Bale? Garrett? Vai, Ronaldo, corre. E agora eu vou passar ali? Nunca saberemos, né, velho? Tira! Colasso, ralata na casa. A zaga, a zaga moscou ali de hoje. Eu vou comemorar na câmera aí, velho. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Não, eu vou comemorar com os... Cadê os carinhas que estão lá? Quem foi? Tony Cross. Tony Cross. Foi bom, velho. Agora o jogo virou, velho. Agora, agora... Não virou, né, Nick? Claro, mas não virou. Agora o resultado vem. Ih, rapaz. Será que o jogo virou, gente? Até com a parte da tarde. Sete a um. Nunca será na... Ah, juiz. Não, se ele não me der... Ah, sai fora. Você voltou o Romaldão ali? Nem gostou, velho. Vocês viram isso, gente? Vai cruzar, vai tocar. Corre, Marcelo. Por que ele volta pra... Ah, não. Eu fico sem opções, Marcelo. Ali, Marcelo. Mas, boa. Finalmente, não foi o lado certo. Sem opção. Ah, tá. Falta a minha. Juizão bem bom esse. Esse é o tal do Mula. Ela batida de falta. Cruz. Olha o cara. O cara subiu lá. Com dificuldades, hein? Não, se contra o Sérgio Ramos. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vai, velho. Coloca. Boa. Não, Marcelo. Não foi pra isso que eu te coloquei, velho. Ah, velho. Futa no meio do gol, rapaz. Na mão do goleirão. Que decadência, hein? Hashtag decepção, hein? Olha, grande de Robin, hein, velho. James Rodrigues. Ih, rapaz. Minha nossa. Calma. Vai todo mundo pra cima. Isso. Se acertasse o passo, essa jogada ia ser muito boa. Se acertasse, né? Se acertasse... É, aquele negócio. Você ainda está se acostumando com essa jogabilidade nova, né? É. Ô, louco, bicho. Tal da marcação insana, hein? Sai. Boa. Ih, rapaz. Aquilo Ronaldo está cansado já, hein, velho? Nossa. Corri demais com ele. É, rapaz. Só colocar a pressão aí que ele não sai. Aí, ó. Isso aí. Ah, mas é que daí cansa, né, rapaz? Na em cima. Minha nossa, vai. Ruuu. Ah, que isso, Juiz? Grande. Ah, foi na bola, né, Nicolás? Olha ali. Machucou. Ah, não, não. Falou, Bale. O chinelinho. Oi. Se ele vai. Bale já queria pôr o chinelinho ali, rapaz. Olha o cruzamento. Cruza o mar. Grande de nóia. Se sair do gol era um gol. Se sair do gol era um gol, né, velho? Diga-se... Ih, rapaz. O Marcelo, ele pensou bem. Passou a bola de graça pro adversário. Vem, Zema. Pensou bem, hein? Cadê o holoponto à esquerda? Não tem? Ah, marcação, hein? Marcação. Grande, Felipe Lan. Olha os caras se trombando, gente. Que loucura. Isso. Ah, tá. Sai jogandinho. Não. Rapaz, que bicuda. Ah, o Juiz sai fora. Não, quero a falta. Me dá a falta. Não tem falta, né? Olá. Ah, sai fora, né? É escantear. É escantear. É escantear. O louco, bicho. Foi. Foi. Agora foi, velho. Nunca será, né? Empolgou. Meu Deus, só o Juiz sai da bola de volta. Lá em cima, velho. Corre lá, corre lá, velho. Seja quem for. Não, olha isso. Rapaz. Ah, não, não, não. Não, não vai fazer esse gol, velho. Volta pra cá. Olha o gol. O gol pra um dos batatas a cada vez mais maduro. O que que é isso, Pepe? Nossa senhora. Que furada, velho. Que que era aquilo? Que furada. Eu achei que o goleiro ia vir pra cima pra dibrar, velho. Não, não foi, né? Não foi, né, velho? E o time tá... O time... Já me disseram muitas vezes que o Thomas Miller tem jeito de peladeiro, meia-reada. Só ter calma. Só ter calma que o resultado vem. Será que vem? Você olha pra ele e você acha que o golfe está errada. Aí você se dá mal. Porque você acha que ele tá morto, ele vai lá e decide o jogo. Bora, velho. Cristiano Ronaldo. Olha só, passou batido ali, hein? Vem, Cristiano Ronaldo. Pode trabalhar essa bola se ele quiser. E o cruzamento foi nas mãos do gol. Sai daí, ô vacilo. O que que é isso, velho? Tá, Benzema, Benzema. O que que é isso, gente? É, o time tá em choque, né, velho? Tá em choque, né, velho? Parece o Brasil, né, velho? Vai cruzar, vai fazer o quê? Vai cruzar, sai Navas. Meu Deus. Rapaz. Que killer Navas? Pênalti. Mentira. Nossa, imagina. 83, gente. 83. Rapaz. 83, o resultado vem. Olha só. Agora aquela jogada, hein, time. Não, não é essa. Tomou. Não, não é essa também. Tomou. Nem fiz nada, ó. Nem tem encostão, nem tudo. Escanteio. O cara é cara lento, bicho. É escanteio. Cruzar com o Guts. O perigo. O perigo. Os caras são tudo altão ali, ó. Não sai, Navas. Uh, rapaz. Bora contra-ataque, velho. Não vai ter contra-ataque. Não vai ter contra-ataque, né, velho? Rodrigues. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Grande Neuer. Vou correr pra lá. Passe. Eita, vai, Pepe. Ah, Pepe, Pepe, tá. Vai, vai, vai. Ô, Pepe, tá de brincadeira, velho. Olha. Pepe. Olha a marcação. Nossa, mãe. Hum, o que que ele perdeu o tempo da bola ali, eu não sei. Sai fora. Vai. Agora. Ah, que isso, velho. Não, 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 não. Não, gente. Vai, Pepe, corre. Nunca. Nunca. Agora. Grande. Calma. Não, não, não. Calma com essa... Hum, calma. Ele foi com tanta calma que eu já tô pra fora. Uh, rapaz. Nossa. Ah, sai fora. Deixa eu cobrir o meu peralho. Que jogo, gente. Olha só, só que 50% pra cada lado. Sério. Eu quero até... Vamos ver, eu quero até ver isso aqui, velho. Que foi alguma coisa errônea, hein. Tem algo de errado, né? Algo certo não tá errado. Algo certo não tá errado, velho. É, algo sim. Vamos ver. Ih, nem apareceu. A cara vai... É isso aí, pessoal. Falou.